Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar com vocês sobre três fórmulas super importantes para você conseguir um estágio, que são as fórmulas soma, soma-se e soma-seis. Eu garanto para vocês que se vocês fizerem um processo seletivo e nesse processo tiverem que fazer uma prova de Excel, vocês vão encontrar na prova de Excel essas três fórmulas. Em algum momento da prova eles vão te pedir essas fórmulas. Então vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui e vamos entender como é que a gente usa elas. No final eu vou deixar um desafio para vocês. E quem conseguir fazer esse desafio, escreve aqui embaixo no comentário desse vídeo que conseguiu e qual foi o resultado. E aí quem não conseguiu, pergunta se não tiver tentado, não tiver conseguido e que a gente vai explicar para você. Beleza? Vamos lá então, vamos dar uma olhada. Nessa planilha aqui a gente tem os vendedores de uma loja, a marca, tá? Dos produtos que eles venderam, o código de cada um dos produtos e aí a gente tem de julho até dezembro a venda por vendedor e por marca, beleza? Então vamos fazer uma leitura aqui ó. Em setembro de 2016 o Martins vendeu da marca Alfa do código P179 34691. Vamos dar uma olhada agora nessas perguntas. Primeira pergunta, qual o valor vendido em novembro de 2016? Eu quero saber o valor total vendido em novembro de 2016. Então eu vou usar a fórmula SOMA. A fórmula SOMA vai somar um conjunto de células que eu selecionar. Então vamos lá, igual SOM de SOMA e aí ó, vai aparecer uma lista de fórmulas. Agora eu vou chegar aqui na soma e vou apertar TAB. Quando eu aperto TAB ele já completa, já escreve a fórmula até o final e abre parênteses pra gente. E aí agora eu vou selecionar todos os valores que eu quero que ele some. Como eu tô perguntando aqui em novembro de 2016, vou selecionar da H2 até a H24. Beleza? Posso dar ENTER e vou ter lá R$ 696.778. Próxima pergunta, qual o valor vendido em setembro de 2016 pelo vendedor Martins? Agora é um pouquinho diferente. Eu quero somar todo mundo de setembro de 2016, mas eu quero apenas os produtos que foram vendidos pelo Martins. Então eu tenho um critério. O que é esse critério? É uma coisa seguinte, ó. Eu só vou somar o que for vendido pelo Martins. Pra mostrar pra vocês como é que o Excel entende isso, eu vou rapidinho ir pra essa aba 2 que eu tenho aqui embaixo, tá? Só pra... porque nessa aba 2 eu tenho uma caracterização da minha pergunta. Seguinte, então eu tenho aqui umas bolinhas laranjas, tá vendo? Essas bolinhas laranjas estão sempre ao lado do nome Martins. Então o que eu vou falar pro Excel é o seguinte, Excel, eu quero que você some, tá? Em setembro de 2016, todo mundo que tem a bolinha laranja. Então vai somar 34, 361, com esse 13, com esse 18, tá vendo? Com esse 27, com esse 43, com 34 e com 35, tá? Eu quero somar só esses caras que tem a bolinha laranja. Então vamos voltar pra lá. Pra isso eu vou usar a fórmula SOMA-C, porque eu só vou somar se for vendido pelo Martins. Então vamos lá. Igual SOMA-C. E aí o Excel me pede três coisas. Primeira coisa, o intervalo. O intervalo é onde ele vai procurar o meu critério. Quem é o meu critério? O meu critério é Martins. Então o meu intervalo vai ser essa coluna aqui, onde eu tenho o nome dos vendedores. Posso clicar aqui em cima nesse Azinho, que ele seleciona a coluna inteira. Ponto e vírgula. critério. O critério nesse caso vai ser Martins. Então eu vou colocar entre aspas, repara que tem que ser entre aspas, entre aspas Martins. Porque agora ele vai procurar nessa coluna quem tem Martins. E aí por fim eu vou falar pra ele quem é o intervalo de soma. Como eu quero somar setembro de 16 é a coluna F, onde tem os valores de setembro. Então basicamente agora ele vai procurar quem tem Martins e quem tiver Martins ele vai somar os valores da coluna F correspondentes. Beleza? Então se eu der enter eu vou ver aqui 195.510. Pra finalizar, agora é o seguinte. Qual é o valor de soma qual é o valor da marca Lauren vendido em novembro de 16 por Neves? Então eu vou ter aqui agora o vendedor Neves, marca Lauren e eu quero saber a soma das vendas de novembro de 16. Vamos dar uma olhada de novo nessa aba 2. Então eu tenho aqui as bolinhas azuis, tá vendo? Neves e Lauren. Então esses caras que tem Neves e Lauren eu quero somar quem é novembro de 16. Repara que eu tenho algumas opções que são só Neves mas sem Lauren e também eu tenho só Lauren sem Neves. Eu quero que tenha Lauren e Neves. Então é acumulativo. Um critério e outro. Então nesse caso eu vou usar a fórmula soma 6 porque eu tenho mais que um critério. Então quando eu tenho um critério soma C quando eu tenho mais que um critério soma 6. Uma observação, o soma 6 também funciona não é pra quando eu tenho um critério só. Beleza? Vocês podem depois testar esse exemplo aqui usando a soma 6. Então vamos lá. Igual soma 6, tá? Intervalo de soma novembro de 16, ponto e vírgula. Intervalo do critério 1. Qual vai ser o meu critério 1? Por definição eu vou falar que o meu critério 1 vai ser Lauren. Então se o critério 1 é Lauren, o intervalo do critério 1 é a coluna B onde eu tenho as marcas. Ponto e vírgula entre aspas, agora Lauren. Beleza? Então esse Lauren agora é o critério 1. Quando eu der ponto e vírgula mais uma vez eu vou pro intervalo do critério 2. Quem é o intervalo do critério 2? É a coluna onde eu tenho os vendedores. Então a coluna A. E quem é o meu critério 2? Neves. Então agora eu vou colocar aqui no critério 2 Neves, fecho aspas, fecho parênteses, posso dar Enter, 62.207. Então eu tô falando que em novembro da marca Lauren vendido por Neves foi 62.207. Beleza? E aí a quarta pergunta é um desafio que eu deixo pra vocês. Qual é o valor da marca Beta vendida por Lira ou Neves em julho de 16? Como que a gente vai fazer isso? Não sei. Tentem pensar e tentem fazer essa questão aqui pra gente bater e ver se deu certinho. Uma última sugestão que eu dou pra vocês é a seguinte. Beleza. Imagina que vocês foram pra uma prova de estágio e resolveram essas três questões. Mas antes de entregar a prova, de falar que acabou a prova, eu sugiro que vocês façam o seguinte. Selecionem os títulos. Então eu vou selecionar aqui os títulos, tá vendo? De A1 até I1. E vou apertar aqui, ó, na guia Dados, filtro. E dá uma conferida, tá? Dá uma conferida se os valores que você fez estão certinhos. Então, por exemplo, no segundo caso, eu quero ver o valor vendido em setembro de 16 por Martins. Então eu vou clicar aqui em Vendedor, optar por ver Martins, dá um OK, tá bom? E aí o que eu... Aqui eu tenho setembro, tá vendo? Então se eu selecionar esses valores aqui de setembro, ó, com o mouse mesmo, ó, do primeiro valor até o último valor. Aqui embaixo, eu tenho a soma. 195.510. Então agora eu vou limpar o filtro e eu vejo que a fórmula que eu fiz tá certinha, tá? Só dá um check pra não ter chance de errar alguma coisa. Enfim, perder uma vaga por uma bobeirinha. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, falem aqui embaixo se gostaram e vocês têm a oportunidade de pedir assuntos e a gente grava vídeo pra vocês diretamente no nosso estúdio da Hashtag. Beleza? O último aviso, tentem fazer o desafio 4 e coloquem aqui embaixo também. Um abração, valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto